O mais interessante da gente pensar é que quando a gente fala de vida financeira, do casal, da família, a primeira coisa que a gente tem que olhar não é exatamente o dinheiro da família. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes o problema financeiro, a dificuldade em lidar com as finanças, tem a ver com outros aspectos. E a gente passa então primeiro por uma revisão de conceitos completa, que é a gente se perguntar o que é o casamento, o que é o dinheiro, qual é o papel do dinheiro no casamento, o que é mais importante nessa relação. Então quando a gente começa a ampliar um pouco mais a nossa visão sobre essas questões, e a gente começa a dar o devido valor para cada uma dessas coisas, coloca o casamento no lugar dele, a família no lugar da família, o dinheiro no lugar do dinheiro, aí muitos problemas já se resolvem nesse instante. Mas é interessante a gente pensar também que o seguinte, que muitos desses problemas também, das dificuldades em lidar com o dinheiro no casamento, também tem a ver com a história individual de cada um. Então as pessoas, cada um, cada parte nessa relação, na relação, traz uma história consigo, né? de desafios, de vitórias, de alegrias, de tristezas, relacionadas ao dinheiro e a outras questões. E isso se reflete lá na frente no casamento. Então quando a pessoa tem um medo, por exemplo, de, nossa, eu não posso contar quanto eu ganho, como é que é a nossa situação financeira para a minha esposa, para o meu marido, a pessoa às vezes se endivida muito, está vivendo uma vida muito difícil, e quer esconder isso da outra parte, né? Do parceiro ou da parceira. Isso inclusive a gente chama de infidelidade financeira, né? Isso causa muitos problemas para muitas pessoas. Isso acontece na maioria das vezes porque essa pessoa traz algum trauma ou alguma situação que ela viveu no passado, fez com que ela desenvolvesse uma insegurança, né? Então se eu mostrar isso que está acontecendo, vai acontecer aquilo, né? Um problema aí. Mas quando a gente faz a revisão de conceito e a gente entende a importância que é a relação, né? Que é o casamento, que está muito acima de várias coisas, a gente começa então a tornar mais fácil essa missão de compartilhar as alegrias e as tristezas, as vitórias financeiras, as dificuldades financeiras, e aí as coisas ficam mais tranquilas, né? Mas ainda continua sendo um grande desafio. E para lidar com as finanças num casamento ou numa família, a gente não tem como deixar de falar de dinheiro em conjunto, né? Não tem como uma empresa, né? Uma empresa que tem um sócio olhando para cá e o outro sócio olhando para lá, provavelmente isso não vai dar muito certo. E o casamento é mais ou menos assim. A gente precisa de, embora eu tenha a minha individualidade, isso deve ser respeitado, mas a gente tem uma sociedade aqui. Então, alguns projetos, o nosso orçamento familiar, essas coisas, elas têm que ser feitas em conjunto. Não tem como a gente fazer isso de forma separada e querer que essa relação prospere e que a vida financeira dessa família seja feliz. Muito desafiador isso. E um outro aspecto muito importante é que é o seguinte, a gente tem que sair do campo das ideias e ir para a prática, né? Então, Rafael, até hoje eu tenho feito assim e tenho tido esse resultado. Beleza, então agora vamos fazer diferente para a gente ver qual o resultado que a gente vai ter. Não tem como a gente ficar no campo da teoria, no campo das ideias, e querer mudar uma relação entre casamento e dinheiro ou a vida financeira. A gente tem que ir para a prática, testando, né? E sempre procurando ser o mais transparente possível com a outra pessoa. Porque às vezes a gente vai ocultando algumas coisas, né? Às vezes a pessoa oculta algumas informações e aí em algum momento ela não tem como mais ocultar aquilo porque já ficou grande demais. E quando ela conta, gera um choque e aí às vezes a relação... Você cria ali um grande problema que pode até acabar com a relação entre o casal. Então é muito importante que a gente possa buscar isso, né? Tentar ser o mais transparente possível todo santo dia para que a gente não tenha surpresas muito desagradáveis lá na frente. Se você quer acessar um treinamento totalmente gratuito e online de finanças para casais que está sendo promovido pelo NEP, Núcleo de Educação Financeira da UFO, em parceria com a Arte de Finanças Pessoais, você vai clicar na descrição desse vídeo e tem um link para você fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas, nós vamos criar uma sala super especial com um grupo de casais para que essas pessoas tenham, com certeza, um ano novo, né? 2021 será o ano mais próspero e mais feliz da vida de cada uma delas. Então faz a sua inscrição aí agora no link que está na descrição do vídeo e eu vejo você lá no nosso treinamento. Um grande abraço e até! E aí